Nossa Senhora! Nesta noite, Deus me enganar Coração! O nosso ingresso aqui do Maracanã mais resistente. 68 mil pessoas, 418 mil! O Ossoli arrenda 5 milhões de reais. O torcedor do Flamengo gritando o alerta, Maracanã! O 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 Flamengo 1-0, o Flamengo está na semifinal da Libertadores de 2022. O Flamengo está na porta de apoio, mesmo perdendo o jogo. O Flamengo está eliminado, pacifica e passei no final. Torceu o Flamengo ali com os sinalizadores também. Deu um show aqui no Maracanã, galera, um barulho altíssimo. Os jogadores do Flamengo comemoraram a torcida no setor norte, pulando a placa. Festa rubro negra no Maracanã. Os jogadores do Corinthians, aplaudindo a torcida. E mesmo perdendo, cantou bastante, hein? O Flamengo está com um bonequinho ali, o Gabigol. Com um bonequinho na mão. E aí